E aí, salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. Se você já viu aí na thumbnail, o assunto do vídeo de hoje é sobre uma entrevista do Derian, o principal Comic Manager da Supercell nas redes sociais, falando sobre a próxima atualização, o futuro do Clash of Clans, e eu também vou trazer alguns assuntos que foram bem polêmicos nas redes sociais de todo o competitivo do Clash e também da Liga Lendária. Tem muita polêmica nesse vídeo, tem muito assunto interessante, então se tu quer saber aí o futuro do Clash of Clans e chegou nesse vídeo de paraquedas, mas já gostou do tema e não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui e se possível já deixa aquele likezão e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas conheçam o nosso canal. Então bora pro vídeo porque tem muita polêmica e muita informação. E pra começar aqui o vídeo eu já quero explicar que tudo que eu vou falar a partir de agora são fatos que o próprio Derian falou em uma entrevista que ele fez pra um podcast de Clash of Clans, um canal lá do Reino Unido. Inclusive se você quiser assistir essa entrevista completa, eu tô deixando o link na descrição do nosso vídeo aqui. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a próxima atualização e um pouco sobre o futuro do Clash of Clans. Como vocês já sabem, já é costume aí do Clash of Clans fazer algumas atualizações em eventos especiais, como final do ano, Halloween, aniversário do Clash of Clans e por aí vai. E como é de praxe, esse ano não vai ser diferente. Uma das principais coisas que o Derian já falou lá nesse podcast é que já estamos chegando aí a uma próxima atualização do Clash of Clans e que ela tá chegando aí no outono. Ou seja, é a atualização de Halloween. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa atualização aqui no canal, tô deixando o cart aqui em cima, onde eu mostro o que já tá confirmado e o que poderá vir nessa atualização. Então se você quiser saber tudo sobre a atualização do Halloween, o cart tá aqui em cima. Mas já deixando claro aqui pra vocês, como ele falou aí que já tá com essa atualização certa e que ela será no outono. O outono vai ser a atualização de Halloween. Provavelmente aí se comparado aos anos anteriores de 2017, 2018, 2019 e 2020, que a atualização veio ali entre o dia 23 e 15 de outubro. Provavelmente a atualização de Halloween venha também nessas datas aí entre o dia 18 e 19 de outubro. Então já se preparem pra uma atualização chegando. Lembrando que essa data é uma data de previsão, tá? Não é uma data oficial, nada confirmado pela Supercell, mas é uma data previsível comparando aí os anos anteriores. Outra coisa também que o Deren falou nessa entrevista foi que não esperem uma grande atualização chegando no Halloween. Bom, na minha opinião, como pesquisadora, como fã e criadora de conteúdo do Clash of Clans, eu acho que ele meio que falou isso pra dar uma despistada. Não que seja uma atualização do novo centro de vila, mas todos os Halloweens anteriores, o Clash of Clans fez uma mega atualização. Foi assim lá no Halloween de 2018, quando a Supercell introduziu no jogo a Liga de Guerras de Clans, com a loja lá onde nós podemos trocar as medalhas da Liga por itens mágicos. Os martelos também foram introduzidos nessa atualização de 2018. O Tornado Arapuca, que é uma das piores defesas aí pra ataque aéreo spam, que também veio nessa atualização de 2018. Então, são muitas coisas que podem acontecer nessa atualização. Até porque nós temos tropas e construções, defesas que não receberam níveis novos. Como é o caso da besta, que não recebeu nível novo. E a Supercell já deu um easter egg aí, que vai ter alguma coisa relacionada à besta lá no Twitter. E também o caso do ROG e do Mineiro, que são tropas que ainda não receberam nível novo. E como o meta atual do Clash of Clans é um meta totalmente de ataque aéreo, pode ser que essas tropas recebam sim nível nessa próxima atualização. Falando tudo isso, eu acho que não vai ser uma mini atualização ou algo tão pequeno assim como o Deryon falou. Até porque, lembrando agora, temos ainda a base do construtor, que há mais de dois anos não recebe absolutamente nada de novo. Então, na minha opinião, eu acho que sim vai vir alguma coisa diferente pro jogo. Como jogadora, como fã do jogo, espero que realmente venha algo de diferente, algum modo novo de jogo ou alguma coisa que realmente mude até mesmo esse meta. E agora, falando sobre o meta atual do Clash of Clans, vamos para as redes sociais, vamos para o Twitter, porque deu muita, mas muita polêmica sobre esse meta atual do jogo. Inclusive, o Deryon falou sobre isso nessa entrevista. E muito tem se falado nas redes sociais sobre o novo meta do Clash of Clans. Bastante críticas, mas também muitos jogadores felizes por estarem entrando aí no competitivo do Clash of Clans. Agora vamos falar um pouco sobre essa polêmica. Alguns jogadores mundiais aí, conhecidos mundialmente, estão postando nas suas redes sociais lá no Twitter muita, mas muita reclamação em cima aí desse meta atual. Inclusive, um deles chegou a mencionar que o meta está tão quebrado, tão quebrado, que isso pode trazer um prejuízo futuro ao jogo, tornando o jogo tão fácil que qualquer jogador pode chegar aí no campeonato mundial. Uma das reclamações foi do TryHard, onde ele falou que meta desequilibrada desde o segundo qualificador, desde o segundo qualifier. Equipes diferentes classificadas a cada mês. Isso também foi uma das reclamações da galera no Twitter. Outro que reclamou bastante foi o Bernal. Lá no seu Twitter, ele falou o seguinte, Esse primeiro dia de qualifier não me animou nem um pouco. Depois da primeira guerra, eu dormi na cadeira. Odeio o meta atual. Outro também que reclamou bastante foi o Dudu, né? Falou o seguinte, Na dúvida de como atacar uma vila, solta essa doença que é PT. Ataque não exige skill nenhuma, só direcionar. Então o Dudu ainda está pedindo aqui para a Supercell nefar esses dragões. Vamos falar aqui um pouco sobre o que o Darian falou a respeito do novo meta, do meta atual do Clash. Foi questionado sobre isso, perguntaram para ele se esse meta realmente estava muito fácil, se isso poderia prejudicar o futuro do competitivo do Clash of Clans, e se a Supercell está pensando em nefar esses dragões. E a resposta do Darian foi a seguinte, que eles tentam aí sempre equilibrar as vitórias e as derrotas para que o fator sorte não seja pré-indominante no jogo. Só que eles procuram não nerfar, não trazer nerf para as tropas, e sim fazer um buff em alguma defesa ou em alguma armadilha ali que possa dificultar o estilo de ataque que está em alta no momento. Então foi perguntado o seguinte, Darian, será que colocar um novo Tornado Arapuca no jogo faria uma diferença para esse tipo de ataque? E o Darian foi categórico em falar que sim, a Supercell já pensou em trazer um Tornado Arapuca para o game, só que o Tornado Arapuca tem um pequeno problema, que ele faz com que o jogador perca totalmente o controle sobre o seu ataque, e que isso também não seria uma forma totalmente boa de se trazer ao jogo, porque ninguém gosta de perder o controle total do ataque, e ao invés de ajudar a quebrar o meta, essa adição de um segundo o Tornado Arapuca poderia fazer com que os jogadores ficassem com raiva ou acabassem querendo sair ali do jogo por conta disso, né, de perder o controle ali do seu ataque. E que sim, eles estão pensando nisso, mas que não é uma coisa que eles vão trazer nessa próxima atualização. Então o Tornado Arapuca, entre aspas, está aí fora de cogitação para a próxima atualização. E eu já quero perguntar aí para vocês o que é que vocês acham com tanta polêmica aí nas redes sociais sobre esse novo meta do Clash of Clans. Vocês acham que realmente está muito fácil? Que qualquer pessoa consegue dar PT utilizando Hydra ou o Drag Rider? Você acha que a Supercell tem que fazer algo com urgência para tirar esses jogadores que, entre aspas, não tem skill, segundo os pro plays aí, não tem skill para estar participando dos campeonatos mundiais? Ou você acha que a Supercell fez certo em colocar um ataque um pouco mais fraco ou então um pouco mais fácil de ser executado para que novas caras apareçam no competitivo? Deixa aí nos comentários sua opinião. O que é que você acha nessa polêmica? E ainda sobre o Campeonato Mundial, foi perguntado ao Deryn se esse ano teríamos partidas offline, ou seja, partidas presenciais das finais do Clash World, Campeonato Mundial de Clash of Clans. Mas, infelizmente, não, galera. O Deryn falou que esse ano, infelizmente, ainda não será possível ter partidas aí presenciais nas finais do Campeonato Mundial devido à pandemia, né? O caos que está no mundo seria um pouco arriscado a Supercell levar vários jogadores e uma grande estrutura para a Polônia para eles realizarem as finais do Campeonato Mundial. Então, novamente, esse ano, as finais serão online e alguns canais BRs e mundiais vão transmitir as finais aí para vocês. E agora vamos falar sobre a segunda polêmica desse vídeo, ondas de banimento no Clash of Clans. Mas se tu chegou até aqui e está gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada que eu trago aqui e, se possível, deixa um likezão porque vai ajudar bastante. E se puder ainda, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Canal de muita informação e muito conteúdo de Clash of Clans. Vamos falar sobre essa onda de banimento que aconteceu no Clash of Clans. É, talvez você nem tenha ideia do que aconteceu, mas sim, a Supercell acabou de fazer um certo limpa, digamos assim, nas vilas da Liga Lendária. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Muitas vilas foram banidas. O Pato, que é um dos jogadores mais fervorosos aí da Liga Lendária, que também tem canal aqui no YouTube, fez um vídeo falando sobre isso. Eu estou deixando o link do vídeo dele na descrição aqui do nosso vídeo também. Então, eu vou passar só por cima, falando para vocês que fiquem de olho. A Supercell realmente está sempre mantendo o jogo o mais fair play possível. Então, se você anda compartilhando sua conta, anda fazendo coisas que, digamos assim, infringem os termos de uso do game ou as diretrizes da comunidade, fica esperto, meu amigo, porque a Supercell pode banir a sua conta permanentemente. Se você quiser saber mais informações sobre essa onda de banimento, já deixe aí nos comentários, que eu trago um vídeo mostrando para vocês tudo o que aconteceu, inclusive informações aí dos bastidores das redes sociais. Se você quiser também, já dá um pulinho no vídeo do Pato, porque Lely fala um pouco mais sobre isso também. Gostou do vídeo? Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada que eu trago aqui. Me segue no Twitter e no Instagram, porque lá eu faço também muito conteúdo e lá a gente consegue trocar uma ideia insana. Tem algum conteúdo que você quer que eu grave, que eu traga aqui no canal? Me chama lá no direct do Instagram, manda sua sugestão lá ou deixa aqui nos comentários, porque eu leio sempre todos os comentários do vídeo e tento responder o máximo possível. Tô indo nessa, falou, valeu, é nóis, tiro no zói, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma